Você faz o curso, mas na hora de praticar parece que não entra, né? Que não entra. Isso é comum, isso, assim, existem alguns fatores, sabe, Jim? Às vezes é porque o material do curso está defasado em relação à época e aquilo que você está estudando, mas às vezes, e muitas vezes, não quer dizer que seja o seu caso, mas às vezes é porque o estudante não está praticando o suficiente. E o que é praticando o suficiente? Vamos lá, vamos dizer que você quer trabalhar com desenho, você tem que desenhar pelo menos de seis a oito horas por dia. Isso daí é o que se espera de um profissional de qualquer área. Então, ah, mas quer dizer que eu tenho que praticar tudo isso? Não, como você é estudante, tudo bem, você não vai praticar tudo isso, mas quando você estuda também num colégio, numa faculdade, você estuda mais ou menos esse mesmo período, de seis a oito horas. Então, meio que se o desenho é seu objeto de estudo como profissional, é esperado que você dedique um tempo parecido. Tem pessoas que precisam de menos, mas tem pessoas que teriam que praticar pelo menos isso. O desenho precisa desse trabalho manual. Existem algumas pessoas que são como eu, que não tem jeito, que é melhor desistir, porque não é uma questão de dom mais, mas sim que não tem afinidade. E quando eu digo afinidade, é afinidade fina mesmo, porque existem aquelas habilidades que a gente diz habilidades finas, por exemplo, como tocar um instrumento, como, sei lá, fazer uma solda, fazer coisas manuais que algumas pessoas têm inabilidade. Sabe que normalmente as pessoas têm muita habilidade e pouca habilidade, e algumas pessoas têm inabilidade. Que o que é inabilidade? É incapacidade total e pura de desenvolver algo dentro daquela atividade. Eu sou uma pessoa que soa assim com desenho. E isso, meu amigo, já me deu muito problema no tempo de faculdade. Porque eu erro uma reta numa régua. Antes eu achava que algumas coisas eram só coisa minha, que eu não conseguia focar, mas com o passar do tempo eu tô vendo que isso é normal de qualquer pessoa, porque o ser humano enjoa muito rápido. Tipo assim, é muito fácil você começar uma coisa durante uma semana e soltar. Mas, gente, não tem jeito. É que nem aquela live lá atrás. Você tem que fazer rotina. Não tem jeito. É, criar rotina. Você tem que, assim, você tem que fazer entrar na sua alma. Senão você sempre vai soltar. E criar mecanismos pra não se sabotar. Esses mecanismos, inclusive, podem ser mecanismos pra fazer com que as coisas não fiquem chatas. Sim. Tipo, você não canse. Um dos exemplos seria, tipo, desenhar coisas totalmente diferentes na hora que canse. Ou desenhar numa mídia diferente. Se você desenha muito no papel, sei lá, mudar pra computador durante uma semana. Que é pra ver se muda. Se você desenha... Toda vida que vai desenhar, desenha no lápis. Primeiro pra fazer alguma coisa. Pega uma caneta preta e começa a desenhar direto. Sabe? Isso tudo pra você evitar o cansaço, o marasmo, aquele movimento de ah, tô fazendo isso de novo, não aguento mais. Sim. Eu também gosto de mudar de formato. Eu tenho cadernos de todos os tamanhos. Sim. E texturas. E papéis. É. E aí E aí E aí Obrigado.